Pois é, aqui no nosso quadro a gente sempre traz muitos assuntos que dizem respeito, não só a questão da adoção, mas também a conscientização e esse inclusive é um assunto que a gente vai trazer, a conscientização. E a gente inclusive recebe muitas vezes mensagens de pessoas que querem adotar, então a gente vai mostrar a edição de hoje também, alguns cachorrinhos que nós recebemos que estão para adoção, mas agora a gente vai dar continuidade no nosso quadro Achados e Queridos, porque nós vamos falar sobre uma situação que não é nada nova, viu? Mas chama muito a atenção no bairro Boa Vista, em Joinville. No hospital regional, dezenas de gatos, que são os gatos chamados ferais, eles ocuparam o subsolo e o forro dos fundos do hospital. Nós temos algumas imagens, inclusive, e eles são chamados ferais porque não podem ser adotados. Eles são acostumados em meio ambiente mais selvagem, pode até assim dizer, né? Então eles não apresentam uma socialização, não dá para adotar. E aí, essa situação, diante disso, à frente, né? A frada, que luta pelos direitos dos animais, está tentando resolver, tentando ajudar. Como? Fazendo armadilhas, como a gente acompanha aí. Essas armadilhas servem para capturar, castrar e depois devolver ao ambiente. E aí, então, para falar mais sobre esse assunto, de uma forma mais aprofundada, explicar um pouquinho para a gente, eu converso agora, então, com a representante da frada, Liliane Freitas, que está aqui para esclarecer mais para a gente sobre esse caso, né, Liliane? Sentar um pouquinho, então, aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. A gente está acompanhando nas imagens aí. Muitas pessoas podem se perguntar, por que não adotar? Por que essa medida de devolver? O que é importante esclarecer, Liliane? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Prazer também. Esses gatos, eles não podem ser adotados exatamente porque eles são ferais, né? Então, eles perderam já, eles, na verdade, eles nasceram, né? Daqueles animais domésticos que foram, geralmente, abandonados, né? Ali tem uma área de mato, é possível, então, que ali eles foram abandonados e cresceram ali. Exatamente, e daí eles cresceram ali, se procriaram ali, porque esse é um problema que acontece lá há mais de 20 anos, né? Então, nunca conseguiram resolver e daí foram nascendo, nascendo e eles acabam perdendo aquele contato com o ser humano, né? Então, eles não, eles procuram ficar realmente longe e já tentaram domesticar, mas não tem como. Não tem como. Não. Até nas imagens ali, que a gente mostrou há pouco, chama muito a atenção como eles ficam agitados, né? Na hora que eles têm, que acontece a captura e até na hora de soltar. Isso já é um indício que, realmente, eles têm esse convívio mais nesse ambiente do que socializar. Sim. E é engraçado que até os filhotinhos, né? Porque já chegaram a pegar aqueles recém-nascidos, eu não sei se daí já vem ali no sangue, alguma coisa assim, porque eles são ferais, eles já nascem bravos, né? Bem ariscos. Mas esses ainda dá pra domesticar. Agora, os adultos não tem como. Não tem como. Não tem como, então eles precisam ser devolvidos. Olha, cada um fala um número, né? Mas a gente imagina em torno de 50 gatos que tem ali. Agora, é importante esclarecer, além dessa questão que não tem como capturar e manter eles dentro de um ambiente, que essa é uma ação que vocês estão fazendo baseada até em outros países. Sim. Isso existe desde 1960 nos Estados Unidos, na Europa, né? E a gente já conversou várias vezes com o hospital pra tentar fazer essa medida que é um programa que se chama SEDE. Captura, esteriliza e devolve no local. Então, eles são capturados, esterilizados? Esterilizados e devolvidos. Porque não adianta você tirar uma colônia de gatos de um local, porque depois vem uma nova colônia. Tanto que já foram retirados vários animais. Até hoje, tem animais, tem gatos, ariscos lá no abrigo. No próprio abrigo, eles são obrigados a soltar. Então, os gatos, eles ficam... Não ficam. Não ficam. Eles acabam indo na mata e voltam só pra comer, porque eles estão acostumados a ter comida fácil. E é até bom eles terem essa alimentação, porque senão eles acabam fazendo... Acaba desequilibrando a fauna local, né? Como tá acontecendo agora em Fernando de Noronha. Vários gatos que foram abandonados lá, então eles estão... Como as pessoas não alimentam, né? Então, eles acabam caçando. Então, eles estão até quase extinguindo mesmo pássaros, lagartos. Então, tá um problema, assim, bem grande que poderia ter sido controlado no começo, simplesmente esterilizando, alimentando ali aquela colônia e não tirando do local. Porque é uma questão de ordem biológica, né? Quando você tira um animal de um local, vem o outro e ocupa aquele lugar, né? Então... Agora, o fato de ser um ambiente hospitalar, há risco? Então, esse é um problema, né? Inclusive, que a vigilância sanitária questiona muito, né? Porque eles não queriam alimentar. Então, se você não alimenta o animal, o que vai acontecer? Ele vai invadir o interior do hospital. Claro, em busca de comida. Ele poderia caçar, mas é muito mais fácil ele invadir o hospital e pegar a comida lá. E tem também os pacientes que acabam jogando comida lá pra eles, né? Então, não tem como você impedir eles se alimentarem lá. E a partir do momento que você começa a alimentar eles, eles não entram. Porque como eles são ferais, eles não querem ter o contato com o ser humano, né? Então, uma enfermeira, inclusive, ela tá levando ração pra eles diariamente, comprando com o dinheiro do bolso dela. E ela conseguiu, nos fundos do hospital, ela conseguiu deslocar todos eles pra lá, porque lá eles sabem que tem comida à vontade. Então, eles não invadem mais o interior do hospital, porque eles têm ração lá. Eles sabem que vão ter ração lá. Então, não tem mais motivo pra eles invadirem o interior. E isso é bom, porque acaba controlando as pragas, né? Que é rato, é barata e outros insetos, né? Tanto é que o hospital não tem problema, né? Com esse tipo de roedor. Acaba ajudando. Sim, acaba ajudando, porque é muito pior, porque eles acabam entrando pelo encanamento, né? Então, é melhor ter os gatos lá controlando isso, do que ficar sempre dedetizando, né? E ter esse tipo de problema no local. O fato de serilizar também ajuda até como um controle de natalidade, porque é rápido entre os gatos também, né? É muito rápido. O gato entra no cio de três a quatro vezes por ano. Imagina. Então, imagina. E cada cria, principalmente porque elas estão sendo alimentadas, né? Então, cada cria, elas vão ter de seis a sete filhotinhos. Aí depois, essas filhas também vão ter de seis a sete, as filhas das filhas. E assim vai uma progressão geométrica, né? Por isso que nunca diminui a quantidade de gatos lá. É um trabalho importantíssimo de vocês. E é um trabalho longo também? Fez a captura? Fica quanto tempo? Não, é rapidinho. Porque hoje tem uma esterilização, né? Que é bem própria pra esse tipo de animal. Ela é minimamente invasiva. Então, é um cortezinho bem pequenininho. A recuperação também é rápida. Então, castra de manhã e devolve à tarde. Bem rapidinho. Bem rapidinho. E aí você falou da enfermeira que ajuda. O tema é polêmico, né? Tem gente que às vezes diz, ah, não, tira de uma vez. Mas como você explicou, e isso é importante esclarecer, eles estão ali, não tem como tirar. A gente acompanha mais um pouco das imagens aí. Essas pessoas que ajudam ali dentro da própria instituição. Dá pra ajudar também? Porque imagina, né? Ração todo dia pra quantidade de gatos é um custo. É um custo. Então, assim, o que a gente sempre fala, pras pessoas não alimentarem, né? Tipo, com comida, levar outro tipo de ração lá, né? Mas entregar pra essa enfermeira que ela já tá fazendo esse trabalho, né? De alimentar os gatos. Como é a nome dela? Lúcia. Ah, Lúcia. Enfermeira Lúcia. Enfermeira Lúcia. Então, são 3 quilos de ração por dia. Então, ela vai todo dia lá de manhã. Então, quem quiser contribuir, né? Entregar pra ela a ração, então vai estar ajudando muito. Agora, chegar lá e a própria pessoa alimentar, aí não. Porque daí vai estar atraindo outros animais. Porque como tem o Morro do Boa Vista bem atrás, então lá tem tatu, tem gambá, tem cobra, tem lagarto. Então, tem uma série de animais. E acaba atraindo. Então, é muito importante que tenha ali aquela quantidade exata pros gatos, né? Porque senão acaba aumentando o problema, né? Na verdade. E também ninguém tente ali pegar o mesmo filhotinho, porque, vamos reforçar, eles são gatos ferais, eles não estão adaptados pra socializar, isso pode ser até um risco à pessoa, né? Pode, porque eles vão querer se defender e eles podem arranhar a pessoa inteira, inclusive, né? É como um leão, na verdade. Então, é um trabalho de controle que a Frada está realizando. A gente fez questão de trazer, de convidar pra falar, até pra esclarecer. Porque vocês também estão fazendo esse trabalho de divulgação pras pessoas entenderem um pouco. Às vezes, a polêmica vem e a pessoa só fala ou criticar, ah, mas estão lá, tem que tirar e não sabem realmente o que acontece, né? É, e não dá pra tirar, porque já foi tirado várias vezes e sempre volta uma nova colônia. Não tem como evitar isso. Agora, dos gatinhos, vamos passar para os cachorrinhos, porque elas estão com dois e tem um, inclusive, que está querendo aparecer, né? Ele já fez algum barulhinho durante a nossa entrevista e eles estão pra adoção. E aí, eu já, desde o início falo, a adoção consciente. Consciente. Por favor. A adoção consciente é saber que essa coisinha aqui vai viver pelo menos de 10 a 15 anos, né? Então, a pessoa tem que ser responsável por todo esse tempo, precisa de cuidados veterinários. Pode ficar doente como qualquer pessoa. Pode, aham. Esse aqui, então, eles são irmãos, né? São, são irmãos. E não se sabe, né, como, não se sabe onde está a mãe, né? Porque é uma pessoa que pegou uma caixa, não sei se encontrou a caixa, mas ia levar lá no abrigo animal. Não pode ficar levando animais no abrigo animal, porque o abrigo animal já está lotado de animais. Muito menos abandonada. A gente mostrou recentemente imagens lamentáveis, né? E que, infelizmente, a cachorrinha veio a falecer, morreu por conta da ação. Sim. E os protetores de animais também estão todos lotados de animais. Tem uns que chegam a ter 30, 40 cães em suas casas, né? Então, não tem mais. A forma de controlar é a castração. Então, se a mãezinha deles, que a gente não sabe se está viva, se continua com a pessoa, se tivesse sido castrada, né? Então, eles não estariam abandonados, né? São sete. Sete. A gente trouxe dois. Inclusive, tem dois aqui. Tem um lá na caixinha guardado, bem tímido. Que pena que a gente não consegue mostrar agora aqui, mas tem um lá na caixinha guardado. É preto e branco. É como isso? Parecido com esse aqui. Parecido com esse aqui. O preto e branco, olha, é lindo demais, né? Esse aqui é o machinho, aquela lá é uma feminha. Uma feminha caramelo também. Olha só, gente. Só quer carinho, muito amor e deve ficar um porte médio. Eu imagino que sim. E a pessoa tem que ter consciência de que eles são bagunceiros, vão destruir as coisas em casa, então... Tem a fase da criança. A criança também fica com essa pequinha, olha. Eles também ficam com essa pequinha na fase deles. Sim, sim. Então, quem quiser adotar, pode fazer como? Pode. A gente acabou de divulgar na Frada, né? Então, tem o Instagram da Frada, tem o Facebook também. Pode entrar lá, mandar uma mensagem em box ou no e-mail da Frada também, que é fradadejoinville, arroba gmail.com. E daí a gente vai na casa, né? Ver como é a casa da pessoa, conversar com a família, porque tem que estar todos de acordo, né? Então, às vezes a pessoa vai numa feira de adoção, quer levar um animal... Se empolga. Leva pra casa e depois começa a destruir as coisas, os pais não querem e aí abandona. Aí é um problema. Mas tem algum número de contato? Alguém que tá assistindo a gente agora aí e já quer falar direto com vocês? Pode. Aham. Pode ligar pro 9-8805-8728. 9-8805-8728. 2-8805-8728. 2-8805-8728. Aí já fala direto com a Liliane. São 7 no total, todos bem, bem, bem recém, né? Então, assim, muito amor, muito carinho pra adoção consciente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns por esse trabalho realizado. Dizer que o Verma está sempre aqui à disposição. A gente tem justamente esse quadro Achados e Queridos pela necessidade de a gente cada vez mais conscientizar as pessoas na questão da adoção, de ter o bichinho de estimação como um membro da sua família, mas também de a gente poder valorizar cada vez mais trabalho como o de vocês, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, a gente quer agradecer. E uma boa semana.